De Pablo Neruda, O Prazer Como um sulco em descanso senti teu corpo abrir-se Por receber a oferenda maior do meu ser Sentir, tremer e, ó carne, afundar, afundar Assim como os sóis no entardecer E a quente semeadura que desce e que entrega Seu tesouro instintivo de sangue e de calor Enquanto no vazio tremem as mãos cegas De tanto haverem tateado racimos em flor Ó sóis de outono, ventos do norte, jorros detrinos Quem me abrazou as mãos, quem me extraviou o caminho Uvas de que vinhedo espremero em mim E agora, em meio à bruma total dos meus sentidos Sei que na minha vida teu corpo está acabado E embora me venceste, eu também te venci